Com o tema Sou Filho da Paz, a Marcha para Jesus deste ano e Sorriso reuniu centenas de fiéis no último sábado na Praça das Fontes. O evento estava há dois anos sem acontecer por conta da pandemia. Em um percurso de louvor e adoração a Cristo, contou com a participação de pessoas de todas as idades e igreja do município e região. É que hoje nós estamos vivendo um momento a qual há uma carência de crise de identidade no nosso país. Onde nós vemos jovens, crianças, adultos também, que têm a crise de identidade da paternidade. E como Filhos da Paz, nós estamos decretando que somos filhos de Jesus Cristo e que somos filhos do Deus vivo, que é o nosso pai geracional pela nossa cidade. Hoje estar junto à Marcha para Jesus e também comemorando o Dia pela Paz em nosso município, com as instituições religiosas e evangélicas, é sempre sobre um dia muito especial. Pois apoiar eventos que fortalecem as nossas famílias, que tragam a reflexão do nosso dia a dia, voltado à unidade, à fraternidade, é o que traz o reforço para o desenvolvimento também de Sorriso. Tem o nosso apoio, estamos aqui mais uma vez participando de forma ativa e esperamos ter um grande evento também agora, no período noturno, lá na área verde, com a participação da população de Sorriso. A caminhada seguiu rumo ao marco zero com uma paradinha na prefeitura para um momento de oração. O presidente do Conselho de Pastores de Sorriso, João Marçal, destaca a importância do tema escolhido para este ano. Segundo ele, é uma reflexão para o momento de tanta violência que o município está enfrentando. Muito felizes, porque nós temos a certeza que será uma grande bênção esse evento, vai trazer transformação para a nossa cidade. Nós estamos aqui com o propósito de clamar pela paz, estamos com o propósito de trazer unidade e comunhão para as pessoas, fazer com que as diferenças caiam ao chão. Trazer a consciência que nós precisamos de respeito, precisamos sim de obedecer princípios e leis. Nós vamos fazer essa caminhada profética, uma caminhada pela paz, marchando em nome do Senhor Jesus, que tem domínio e controle sobre tudo. Esse tema, sou filho da paz, como nós estamos celebrando o dia pela paz do calendário municipal, nós também buscamos um tema bíblico, uma direção do Espírito Santo, onde o próprio nosso mestre Jesus ensinou, que quando ele mandou os discípulos dele, ele falou, todo lugar que vocês chegarem, vocês estendam as mãos e digam, a paz seja neste lugar. Se houver algum filho da paz ali, a paz repousará sobre ele. Se não houver um filho da paz, a paz vai tornar para ti. Qual que é a nossa missão profética na cidade? Proclamar a paz. Os filhos da paz, de leste a oeste, de norte a sul, receberão esse Espírito de paz nesse dia. E nós seremos também cheios dessa paz, que excede todo entendimento humano.